Bom dia, irmãos e irmãs! Hoje, dia 23 de maio, a Igreja celebra a memória litúrgica da Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Eu quero agora, através da sua relíquia, rezar por você, para que, nesse dia, você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Rezemos. Receba a bênção, a graça e a força do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.